E aí galera, Alexandre Leps aqui trazendo pra vocês mais um guia de Monster Hunter Rise. Hoje meus amigos vamos falar especificamente dos quinsetos, que é uma parte importantíssima da arma Insect Glaive, ok? Ali no baú e no ferreiro a gente tem várias opções de quinsetos, então eu vou abordar o significado de vários atributos, né? E habilidades que cada quinseto tem, não é ainda o nosso guia definitivo da Insect Glaive, que eu vou começar a trabalhar ainda nos tutoriais de armas, beleza? Mas isso aqui já vai ajudar a galera que está jogando de Glaive a já tirar uma dúvida sobre qual quinseto escolher e quais as principais diferenças. Eu espero que vocês gostem, lembro que as nossas lives rolam lá na Twitch, é só procurar por LepsTV. Se você quiser acompanhar os meus outros canais também, tem o link do Linktree aí na descrição que já aponta para os canais e para as redes sociais. E basicamente tem o nosso Discord também, onde a galera se reúne pra trocar ideia, jogar junto, é bem bacana. O link também está na descrição. Dito isso então, meus amigos, bora para o guia. Bem, estamos aqui na sala de treinamento, tá? Quem quiser vir para cá para fazer alguns testes. Eu estou com uma Insect Glaive que eu tenho jogado recentemente. E vamos começar. Basicamente, para você escolher qual que inseto você vai utilizar, você vem aqui no baú, seleciona a Glaive, clique em Glaive inseto. E aí vai aparecer toda a lista de quinsetos que está disponível. Eu comprei todos no Ferreiro, para a gente poder passar um por um aqui, tirando as dúvidas, beleza? Então, começando aqui pelos mais básicos de todos, né? Quais são os atributos que a gente vê aqui no quinseto? Basicamente, você vê qual é a raridade do quinseto. Quanto maior a raridade, melhor vai ser em questão de atributos, tá? Então, os primeiros, eles são branquinhos, são raridade 1. Então, é aqueles que você vai pegar bem no início do jogo mesmo. Depois, você tem o tipo de ataque do quinseto. Se vai ser cortante ou se vai ser contundente, né? Como vocês sabem, no jogo a gente tem as armas cortantes. Por exemplo, a Long Sword, Dual Blades, né? Alguns ataques da lança, Insect Glaive. A Insect Glaive tem alguns ataques cortantes e também tem ataques de impacto, né? Enfim, tem algumas armas que causam os dois tipos de ataque. E você tem o ataque contundente, que é o dano de impacto. Que algumas armas, como por exemplo, o Martelo, Hunting Horn, causam muito dano de impacto, né? Várias armas tem um mix de ambos, ok? Mas é bom que você entenda que são dois tipos de dano diferentes, né? Tanto que pra você cortar uma parte, normalmente, você vai usar ataque cortante. Já um dano de impacto vai causar mais stun, né? Vai deixar o monstro mais cansado. Você pode nocautear mais fácil e por aí vai. Beleza? Então, você vai ter os tipos de ataque aqui dos quinsetos. Depois, o que mais temos aqui? O tipo do quinseto, né? O normal, ele não tem nenhum poder especial, né? Nenhuma habilidade especial. Os únicos normais são esses do início do jogo. Depois deles, a partir do amarelinho e os verdinhos todos, vão ter um tipo diferente, né? Que não vai ser o tipo normal, ou seja, o tipo normal é um tipo comum. Não tem nenhuma habilidade especial. Depois, você tem o tipo de bônus que o quinseto vai te dar. A gente vai passar um por um aqui, olhando o que são esses bônus, né? E suas diferenças. Depois, temos aqui o nível do quinseto. Baseado no nível, ele vai ter os atributos de poder, que aumenta o dano quando você joga o quinseto no monstro. A velocidade é a velocidade de deslocamento, quando você joga um quinseto no monstro. A velocidade que ele se desloca até o ponto que ele chega e como ele volta, né? Então, quanto mais rápido for, mais rápido você vai conseguir pegar os buffs. Isso vai agilizar bastante no combate. E o atributo de cura aumenta, né? Conforme maior ali o atributo de cura, mais ele vai poder te curar com um bônus aí. Normalmente, né? Tem alguns insetos de pó de cura, que pode curar os seus aliados que estão ao redor. Pode curar também você, quando você traz o quinseto de volta e ele traz a essência. E também tem alguns novos moves, né? Os Silk Binds aí, da Insect Glaive, que causam a cura. Quanto maior for o atributo de cura, maior a cura que você vai obter. Beleza? Agora vamos passando, então, aqui. Basicamente, você entendeu isso, né? Dano cortante e dano contundente. Agora, eu acho que o mais importante é a gente focar nos tipos de quinseto. Então, a gente tem o quinseto de velocidade. Ali, o tipo de quinseto. Temos o quinseto que é do tipo pó. Normalmente, ele vai poder curar ou causar algum tipo de status. E temos o de assistência. Quais são as diferenças, basicamente? O inseto de velocidade, basicamente, ele tem uma velocidade maior para ficar carregado. Tá vendo que quando estamos aqui com o quinseto, olha a ponta da Glaive. A ponta da Glaive está azul, ok? Quando a gente jogar o quinseto, você aperta o ZR mais o X. Pronto. Trouxemos de volta, né? Tá em branco. Olha aqui também. Deixa eu mostrar aqui, ó. O quinseto, quando ele fica azul, ele está carregado. Tá vendo? Então, jogamos, ó. Ele em azul. Tirou 81 de dano. Jogamos novamente. Tirou 25. Porque ele não está carregado ainda. Então, você retornou. Tá branco. A Glaive, ó. Voltou. Fica azul. E a cor do quinseto ficou azul também. Então, ele está carregado. Quando ele está carregado, o primeiro ataque tem um dano maior. Tá vendo? Então, quando ele não está carregado, você joga o dano em 25. Se você retornou e ele ficou aqui embanhado. Aguarda. Ele vai ficar azul. A ponta da Glaive vai ficar azul também. Pronto. Basicamente, esse é um inseto de velocidade. Ele vai ficar carregado mais rapidamente. Ok? O outro tipo de quinseto, vamos lá. É o inseto de assistência. Deixa eu pegar aqui para vocês verem. Aqui, ó. Peguei um qualquer aqui de assistência. Pronto. Qual a diferença do quinseto de assistência? Vamos pegar os três buffs aqui. Então, peguei o buff vermelho, branco, amarelo. Quando você dá alguns ataques, ó. Aqui eu estou dando ataques normais com o X. Tá vendo? Você vai reparar que o quinseto, às vezes, ele sai e participa junto. Olha só. Vou dar uns ataques com o A aqui agora, ó. Ele vai sair, tá vendo? E vai participar junto do ataque. Normalmente, um quinseto que faz isso é o quinseto de assistência. Quando ele sai e participa junto daquele ataque, você causa um dano extra. E outros tipos de quinseto não fazem isso, ó. Tá vendo que ele sai rapidamente e depois volta? Então, só os quinsetos que fazem isso são os quinsetos de assistência. Eu vou pegar aqui um outro quinseto novamente. A gente está com um de assistência. Eu vou pegar um... Deixa eu pegar um de velocidade novamente. Pegamos um de velocidade. Vou fazer a mesma coisa. Vou pegar aqui os buffs. Amarelo, vermelho. Branco. Pronto. Agora, vamos começar a atacar com o X, ó. Tá vendo que você não nota o quinseto saindo? Ele não sai para auxiliar. Você não vê ataques combinados. Mesmo quando eu ataco com o A, não acontece. Porque ele não é um quinseto de assistência. Então, os golpes que você dá aqui, tanto com o X quanto com o A, não vão ganhar um bônus extra de dano com a participação do quinseto devido ao tipo dele. É um tipo velocidade e não o tipo assistência. Outro tipo de quinseto é o do tipo pó. Vamos pegar um de pó aqui. Ó, pó. Veneno paralisia. O que isso significa? Que inseto do tipo pó, ele pode ter status, né? Então, se você jogar aqui, por exemplo, apertou o ZR e apertou o ZL, vai causar um pó ali, tá vendo? Um pó roxo e um pó amarelo. São os pós que ele causam, né? Que é o dano de veneno, de status, veneno, e o dano de paralisia. Basicamente, você joga ele com ZR e ZL. Como o tipo dele é pó, ele vai causando esse dano ali. E, normalmente, vai causar esse status no monstro, né? Seja o veneno, seja a paralisia. Esse dano de status é cumulativo, né? Então, você vai utilizando no monstro, vai dando o acúmulo até chegar ao limite em que o monstro é afetado pelo veneno ou pela paralisia, se ele tiver fraqueza a esse tipo de status. Beleza? E aí você vê que a cor também da Glaive já fica diferente, né? De acordo com o bônus do pó daquele quinceto. Deixa eu trocar aqui novamente. Então, você vai ter vários tipos de pó, né? Vamos aqui, ó. Tem o de cura, que como eu já comentei, você pode ser curado. Quando você traz uma essência pra você, pegou a essência e trouxe, vai restaurar um pouco da sua vida. Já o veneno vai envenenar o monstro. O de cura também cura, cria ali uma nuvenzinha de cura, né? Pra seus aliados que estão perto, no caso, eles podem se beneficiar também, ok? Deixa eu jogar aqui, ó. Tá vendo? Cria essa nuvem verdinha. Seus aliados chegarem perto, eles vão ganhar o bônus de cura. Então, de certa forma, serve como suporte também. Vamos pegar aqui mais um tipo. Então, tem aqui explosão. Status de explosão. Quando chegar num certo limite, você vai jogando ali. Ele vai causar uma explosão, assim como as armas de explosão, né? A explosão. Você vai jogando. Chegou no limite, ele vai causar um dano extra, né? Basicamente, é assim que funciona o status de explosão. Próximo. Vamos ver qual que ficou faltando de pó aqui. Paralisia, veneno. Não sei se tem... Acho que não tem sono, não, né? Deixa eu ver. Não, basicamente, são esses os pós, né? Cura, veneno, paralisia. São esses três principais. E explosão, no caso. Ok? Agora, abordados os tipos de status, a gente pode falar um pouquinho dos bônus de quinceto. Beleza? Então, vamos começar aqui pelos amarelinhos. Olha. Triplica o tempo. O que que esse bônus de quinceto faz? Esse bônus de quinceto, ele faz com que você ganhe mais tempo quando você faz a carga dos três quincetos, né? Das três essências. Então, pegou aqui as três essências, olha só. Normalmente, uma mecânica essencial da Glaive é você ter esses bônus, né? Então, o bônus vermelho vai aumentar o seu ativo de ataque. O bônus branco vai aumentar a sua velocidade de ataque e a quantidade de ataques que você dá em sequência, né? O amarelo vai aumentar a sua defesa e também vai reduzir que você tome ataques, por exemplo, de queda. E os três juntos vão ajudar aí com tampões nível 5. Então, o monstro pode gritar, você vai continuar atacando. Então, é interessante que você tenha as três essências sempre. E às vezes incomoda um pouco, né? Quando elas têm um tempo ali, aí perde, você tem que coletar novamente. Então, esse quinceto aqui, ele triplica o tempo. Basicamente, você vai ficar mais tempo com as três essências ativas, o que vai ajudar bastante, beleza? Então, esse é o bônus de quinceto triplica o tempo. Gasto de vigor reduzido. Basicamente, quando você jogar o quinceto, ele vai gerenciar melhor. Tá vendo que ele tem uma barrinha de vigor logo abaixo dele, né? Então, você jogou ali, ó. Ele vai gastar melhor, né? Vai gerenciar melhor o vigor enquanto ele fica atacando o monstro. Então, ele pode atacar por mais tempo. Acaba te auxiliando mais na batalha. Acaba causando mais dano de status no monstro. Então, é eficiente desse ponto de vista. Quando você já tem todas as essências, né? Você pode simplesmente jogar o quinceto e deixar ele atacando o monstro automaticamente. Quando acabar o vigor dele, ele retorna. Ok? Então, ele gerencia melhor o vigor. Próximo. Gasto de vigor reduzido. O próximo é duas cores. Defesa, no caso. Esses insetos de duas cores são bem legais porque... Tem monstros que são pequenos, né? Que são complicados de você pegar as essências. Então, quando você pega, tá vendo? Vêm duas essências de uma vez só. Então, eu peguei ali, veio o vermelho, né? E o amarelo. Aqui, se eu jogar no pé, já vai vir o amarelo e o branco. No caso, defesa e velocidade. E aí, ele já pega duas de uma vez. Agiliza bastante em monstros que são complicados de você pegar, né? Que o corpo deles é menor. Monstros que são muito rápidos. Isso é chato. Pode te causar uma perda de tempo tentando pegar o quinseto. Então, esses que têm duas cores ajudam demais. E o que está entre parênteses é o que sempre vai vir. Então, independente da parte do monstro que bater, sempre vai vir o amarelinho. E aí, tem o de ataque também, né? Então, deixa eu procurar aqui. Aqui, ó. Velocidade. Então, sempre vai vir o branco. E acho que tem também, aí, ó. Duas cores, ataque. Sempre vai vir o vermelho. Basicamente, é isso, ó. Vou jogar ali. Em qualquer parte que eu jogar, não precisa ser na cabeça do monstro. Sempre vai vir o vermelho. Basicamente, é assim que funciona os quinsetos de duas cores. Beleza? Próximo. Próximo tipo. Replica o tempo. Gasto de vigor, já explicamos. Duas cores. Carga rápida. Esse de carga rápida foi o que mais ficou confuso pra mim, tá? Porque, basicamente, pelo que eu entendo, ele vai se recarregar mais rapidamente. Então, você jogou aqui, né? Aquele primeiro hit tira 29. Aliás, o primeiro hit tira um dano maior. Aí, você espera um pouquinho. Ele recarrega. Ele fica recarregado mais rapidamente. Aí, já tirou 94, né? Você puxou. Ele vai voltar pro azul mais rapidamente. Basicamente, é isso. A carga rápida dele, né? Vai voltar pra sua carga pro modo azul mais rápido. O próximo Temos aqui ataque energizado em cadeia. O ataque energizado em cadeia, basicamente, vocês vão notar que a primeira vez que você joga o Kinsetua ele vai dar três ataques, tá vendo? Puxou ele aqui novamente. Vamos esperar recarregar. Olha só. Papá! Dá bastante dano, né? Você viu que stunou o monstro ali. Se for um, por exemplo, do tipo de impacto, né? Acredito que já ajude a stunar o monstro mais facilmente se você jogar o Kinsetua na cabeça dele, tá vendo? Bem legal, né? E os próximos ataques, são normais. Aí você tem que esperar ele carregar novamente, né? Voltar pro estado carregado, que é o estado azul. Voltou e jogou, ó. Ele já dá esse ataque triplo. Bem maneiro, né? Próximo Kinsetua. Bônus de Kinsetua, né? No caso. Então, a gente ataque energizado em cada um e a gente já passou mais regeneração de vigor inativo. Basicamente, ele volta ao vigor mais rapidamente. Então, você você mandou o Kinsetua lá pra batalha. Ele vai ficar lá atacando o monstro, vai gastar o vigor dele. Vai ficar dando danos de status e tudo mais. Aí você voltou ele pra você. tá vendo a barrinha de vigor dele? Volta super rápido. Basicamente é isso. Então, ele pode lutar com mais frequência. Como o vigor dele volta rapidamente, o tempo inteiro você pode estar jogando ele pra voltar pra ficar lutando sozinho. Ok? Mais frequência de ataque automático. Esse também já é auto-explicativo, né? Você lançou ele no monstro. Pronto. Ele vai ficar atacando o monstro com mais frequência do que um Kinsetua que não é desse tipo. O tempo inteiro ele vai estar ali atacando enquanto a estamina dele durar. Ok? Depois ele vai retornar pra você. Mas basicamente é isso. Então, já ajuda também a causar status e no caso nocaute mais rapidamente já que ele vai atacar com mais frequência o monstro. Vamos ver. já abordamos ataque energizado em KD e regeneração de vigor. Acho que abordamos aqui dessa forma também todos os tipos de Kinsetua. Todos os tipos de bônus de Kinsetua. Correto? Deixa eu ver se faltou alguma coisa. Não. Basicamente é isso. com isso meus amigos o que você vai ter que olhar é o tipo de Kinsetua que vai ser melhor pra aquela batalha. Então, se você quer um Kinsetua que seja mais rápido você vai procurar o atributo velocidade ali no caso. Deixa eu mostrar aqui. Velocidade 14. Olha como ele é ágil. Vamos jogar ele ali. Olha lá. Foi lá. Trouxe de volta. Jogou. Bateu. Voltou. Agora eu vou pegar um Kinsetua de velocidade bem baixa. Velocidade 8. Vamos jogar. Joguei. Olha a velocidade que ele vai. e volta. Como demora. Se for um monstro rápido por exemplo isso faz toda a diferença na batalha. Você quer que o Kinsetua vá e volte o mais rapidamente possível. Ok? Basicamente é isso. Você vai analisar tudo isso na hora de montar uma estratégia de batalha. Olha o poder do Kinsetua dando o que ele está tirando. Se você está notando que naquela luta você quer que o tempo que você mantém as três essências seja maior pega um Kinsetua e triplica o tempo. Se você quer focar você viu que aquele monstro apanha para veneno ou paralisia pega aqui por exemplo um Kinsetua que dê paralisia que dê veneno para te ajudar. Se você quer ajudar a usar um Kinsetua que possa dar ali um suporte com cura naquela batalha específica pegue um Kinsetua que te auxilie na cura. Se você notou que naquela batalha pode ser útil jogar o Kinsetua mais vezes na cabeça do monstro ele vai dar um ataque energizado em cadeia. de repente se você conseguir um que tenha dano contundente que possa estumar mais facilmente aí você pega esse Kinsetua. Por aí vai meus amigos vai fazendo os testes duas cores atributo ataque duas cores atributo velocidade aquilo que mais te agradar para a sua estratégia de combate você passa a utilizar. Beleza? Acho que tendo o conceito de cada um agora vai mesmo do combate testes para cada tipo de monstro. Ok? Eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês não esquece de dar aquele like ou dislike se você não gostou deixa um comentário se esse vídeo te ajudou também se você puder recomendar para outros amigos eu agradeço demais esse tipo de vídeo dá trabalho vocês sabem então se vocês puderem compartilhar com outras pessoas se vocês puderem apoiar o trabalho se tornando membro aqui do canal vocês vão estar contribuindo para esse tipo de conteúdo você pode se tornar sub lá no nosso canal do tweet também você vai estar ajudando eu agradeço demais todo o apoio beleza? Então é isso meus amigos eu vou ficando por aqui espero ver vocês nos próximos vídeos um forte abraço valeu e fui!